Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Waka, mas por eu ter vocês comigo E galera, eu estava dando uma olhada aqui no geral, como que está a nossa empresa Só para deixar claro como que está o funcionamento aqui, do que está acontecendo aqui Primeiramente, nós somos uma empresa que compra produtos, que importa produtos, principalmente do Seahouse Enfim, quem quiser vender produto para a gente, quem está importando O que a gente faz? A gente arranca o selo de quem a gente comprou esse produto Cola nosso selo nesse negócio e revende como nossa marca, certo? Então, para que isso dê certo, o que a gente faz? Nós colocamos muito dinheiro na parte de marketing, na parte de divulgação da nossa marca Esse é o principal negócio, é colocar muito dinheiro na divulgação da nossa marca Para que quando um produto chegue para a gente, como a qualidade desse produto é a mesma qualidade Para os nossos competidores, a gente tem que ganhar na marca Então, por isso que a gente coloca muito dinheiro no marketing Contudo, galera, o marketing também é feito por nós Nós fundamos o YouTube aqui, o Wakatube aqui, esse cara aqui E esse cara, ele está começando a lucrar muito dinheiro, principalmente porque nós estamos investindo muito pesado em marketing Então, quando a gente coloca dinheiro em marketing, esse dinheiro vai para o Wakatube, certo? Que somos nós, então nós meio que fazemos o negócio girar, né? Meio que não gastamos nada com marketing, na verdade E simplesmente ficamos com todo o lucro dos produtos que a gente importa e revende Eu acho que vocês entendem isso, né? É maravilhoso, galera, realmente é maravilhoso O que acontece aqui, nosso market share está gigantesco aqui, né? Nessa parte do advertiser aqui, através dessa companhia de internet Através do Wakatube Contudo, daria para fazer um pouquinho mais dinheiro Eu vou subir isso aqui um pouquinho e ver como que reage o market share, tá? Então, nesse momento está em 0.89 Dá para ser menos do que 14? Não, né? Aparentemente 14 é o próximo tic Então, deixa aí em 14 Eu adoraria mexer isso aqui diferente, né? Mas deixa aí em 14, 1.14, tá ok? Vamos ver quanto de dinheiro mais esse negócio vai fazer Vamos continuar desenvolvendo conteúdo aqui, né? É bem importante isso aqui também Por favor, perfeito, ok? O market isso aqui está em vários lugares Mas, principalmente, cadê? Eu não estou fazendo marketing no lugar certo Eu não acredito nisso Pera aí, tá zoando Coloca aí, pô A gente vai gastar dinheiro com isso aqui Gasta uns 200 mil aí Pronto Porque isso aqui é praticamente graça E funciona Então, what? Why not? Certo? E galera, outra coisa que eu estava olhando aqui Uma das companhias que eu queria comprar nesse momento É essa companhia aqui, né? Essa aqui de baixo Que ela também é uma companhia de internet Ela meio que está competindo comigo aqui, de certa forma Contudo, é uma companhia bem cara 202 mil Então, deixa isso aí mais para frente, né? Lembrando que Nós temos Uma Nós temos Aqui, financial actions Aqui é melhor para ver, galera Cadê? Dá para fazer IPO? Ah Interessante Dá para fazer IPO Mas Não quero fazer só IPO Ah Olha só, galera Dá para privatizar Eu não sei qual que é a vantagem de privatizar na real Só qual que é a vantagem de privatizar Ok Ah É que agora eu tenho que fazer O First IPO, né? Ah, eu mandei mal, então Na verdade, isso aqui foi ruim Ah 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 Tudo bem Porque nossas shares valiam bem mais, tá galera? E agora nossas shares não são mais poucas Ah, tudo bem A gente É do setor privado agora Yay Ah O lado bom é que ninguém pode ganhar dinheiro com as nossas Nossas Ações também Eu não pretendia vender Sei lá Tá bom Nada não foi tão bom não, galera Foi ruim, mas É isso aí E galera, então vamos continuar comprando nossos produtos Aqui Eu estava dando uma olhada Ah, existem algumas televisões aqui no mercado, né? Ah, e a maior parte delas está vindo desse cara aqui Ah, o overhaul dele é de 83 por causa do preço que ele está fazendo O que não faz muito sentido Porque do Seaport, em teoria, vem bem mais barato Ah, é que você tem um pouco de branding E isso está ok A gente vai continuar importando Seaport Vai continuar fazendo grana com isso, tá galera? Então deixa essa coisa aí acontecer Ah Ah Salvo engano O que eu fiz? Salvo engano A gente não perde tanto dinheiro neste processo aqui, certo? Na verdade a gente ganha dinheiro, certo? Eu acho que a gente ganha dinheiro Aquele preço ali de alguma forma está errado Porque a gente paga 173 na verdade Isso aqui é o preço médio, né? Com as coisas já sendo estocadas e tudo mais Que a gente estava comprando de outra pessoa Eu acho, tá? Eu acho Então deixa aí Infelizmente É não Está correto Você está comprando aqui Legal De nós Você está comprando mais ainda Sua remarcação está de 15% A sua está de 18% Você ganha mais dinheiro E esse cara aqui está ok Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu quero abrir uma outra warehouse, tá? Vamos fazer Ops Não, não, não Eu quero fazer uma warehouse grande aqui E salvo engano O melhor lugar para fazer ela é desse lado, tá? Porque fica mais barato o território Nesse momento a gente está em depressão Significa que todo mundo está perdendo dinheiro no geral Mas eu quero fazer uma warehouse grande aqui Vamos fazer ela E vamos setar isso aqui Perfeito E em particular Aqui eu quero comprar Mobile phones, tá? Quero comprar mobile phones Deixa aqui Eu realmente quero O advertiser vai ser da nossa One Media Vou colocar um advertiser bem pesado aqui Deixa eu pausar um pouquinho Deixa eu olhar o preço aqui Esse preço Distribuição de funk 01 Perfeito Qual que é o preço aqui? 334 Perfeito O preço tem que ser o mesmo, tá, galera? O preço tem que ser o mesmo A ideia não é que eles migrem para cá A ideia é É vender aqui Também, certo? Isso aqui tem uma capacidade bem maior De comprar e revender Então a gente pode suprir melhor Os nossos clientes, tá? Isso aqui é distribuição Distribuição De Funk 02 Certo? Tá certo isso? Tá certo isso? Perfeito Vamos ver qual que é o nosso outro produto campeão aqui, galera Porque eu não acho que a gente está ganhando tanto dinheiro aqui Com aquilo ali, não Tem um pouquinho de ar-condicionado A demanda é baixa Aquilo ali, a demanda é alta É De fato Nossa Nossa maior demanda aqui agora Seria um dos mobile phones, né? Perfeito Ok Vamos colocar outro produto então Qualquer Vamos procurar aqui algum produto que possa ser campeão Todas as cidades Eu quero um produto que já tenha demanda Mobile phones tem Mas a gente já está comprando Eu não vou Eu não vou Ir acima, né? Eu não vou comprar mais ainda Pra tentar revender aqui Não acho que vale a pena Socks Legal Talvez sabonetes Talvez sabonetes não sejam uma ideia Sofá Sofá tem uma demanda E Talvez Talvez sofá seja de uma boa Vamos ver, galera Vamos ver se sofá vai valer a pena TV tem uma demanda ali também Lenço Legal A demanda é essa barra laranja, tá, galera? De vez em quando eu ficava perdido nisso Mas a demanda é a barra laranja Galera Eu acho que vai dar pra fazer uma bela remarcação no sofá Porque não tem ninguém vendendo, tá? Tem ninguém trabalhando com sofá Então Eu acho que o sofá aqui Dá uma bela remarcação Vamos tentar importar sofá E vender sofá Vamos despausar aqui Deixar o sofá chegar E vamos revender esse negócio, tá? Não tem ninguém trabalhando com sofá O que pode ser ruim Bom Como existe demanda Eu acho que tá tranquilo, tá? Eu acho que vai funcionar bem Então o sofá começou a chegar A gente tá fazendo um relabeling dele ali, né? Que é exatamente tirando a marca Dos nossos competidores E colocando a nossa Começou a estocar E agora vai começar a acontecer a venda, certo? Beleza A remarcação dele tem que ser um pouquinho maior, né? Ok, 270 Eu acho que isso tá ok E vamos começar a revender E só daí a gente tá oferecendo Eventualmente alguém Por favor comece a comprar aqui pra gente, né? Tô quase desativando Isso aqui A gente já tem alguma coisa no estoque Eu não quero comprar mais Não vão comprar mais Tá bom? Vamos ver se vai começar a ter saída Se não tiver saída A gente tem que trocar o produto, né? Eu desabilitei isso aqui Justamente pra esse cara parar de comprar Stop Stop Dá uma parada aí, por favor Tá? Dá uma parada aí, por favor Deixa tudo conectado Vamos só dar stop aqui, hein? Beleza Já tem várias unidades aqui Vamos ver se vai começar a sair Por enquanto não tá saindo Deixa nossos amiguinhos Perceberem que tem sofá Agora no mercado Esse cara aqui tá fazendo grana Já tem 4 milhões ali Eu quero investir o dinheiro dele Mas eu vou fazer uma investida Um pouco mais segura aqui Eu quero vir aqui no mercado De bonds, tá? Você poderia, inclusive, comprar minhas bonds Acho que isso vale a pena Comprei Vamos comprar aqui 3 milhões em bonds Guarda uma grana aí Isso aqui vai te dar um belo dinheiro Tá? Pelo menos eu acho que vai dar um belo dinheiro Galera Eu achei uma opção aqui Que eu não sabia que tinha Olha só Quando você clica aqui em Financial E vem aqui em Financial Assets Ele tem vários estoques aqui Da 3Cubs, né? Da 20 milhões Que é muito dinheiro Lembrando que a gente investiu ali Cerca de 2 ou 4 milhões Alguma coisa assim Global Stocks nós não temos nenhuma São as ações globais, né? Tem ações da Apple, Microsoft Coisas desse tipo aqui É que eu não tô fazendo uso dela mesmo, galera E das bonds que ela tem Ela tá ganhando aqui Deixa eu ver Ela tem um interest de 84 aqui E um interest aqui de 206 Ou seja A gente tá pagando Juros pra gente mesmo Então, assim Na minha cabeça faz muito sentido Na minha cabeça faz muito sentido Deixa ele capturar mais dinheiro aí do mercado Nossa branding Não tá das melhores Vou ter que olhar por quê Já já a gente vai olhar Mas eu realmente gostaria Que a nossa branding Tivesse um pouquinho melhor Só tá com 22 de marca aqui A qualidade do serviço Tá subindo bastante E o preço também tá tranquilo Vamos olhar aqui por quê, galera Front Office Marketing Cara, investe mais dinheiro aí Então, vai Dobra Mais Coloca 500 Coloca tudo, vai 575, pronto Quero ver se o nosso branding Não vai ser melhor Coloca tudo aí Pronto Ok Legal Acho que isso vai resolver nosso branding Eu espero, pelo menos Eu espero Aparentemente a gente vai entrar gastando dinheiro Só que o dinheiro tá vindo pra gente Porque a empresa de marketing é nossa Então, lindo Maravilindo Isso aqui ainda tá faltando um tempo Galera Eu sinceramente não sei como que eu vou fazer Pra concorrer com meus Com meus concorrentes aqui Porque Eu não consigo acompanhar a velocidade de tecnologia dos caras Tá E eu tava dando uma olhada Exatamente essa corporação aqui É a É a Maledita Que controla o market share da internet Tá vendo 3.67 Na verdade Não, o líder tem 24 Ela tem 3 What É isso É isso mesmo Ah, sou eu Hello there Não, eu tenho 7 E o líder tem 24 Quem tem 24 Vamos achar aqui rapidinho Achei galera Esse cara aqui É o wind speed É o cara que tem Domínio na internet Vamos dar uma olhada aqui nas tecnologias Eu só quero saber as tecnologias maiores que 30 Ah, aparentemente ele não tem Advertising Branding Dominance Rank É, tech Isso aqui que eu quero ver Core search Ah, internet core search Internet image search Tá Esse cara aqui ele tá muito focado em core search Essa é a sacada dele Eu consigo comprar a empresa dele Uou 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 A empresa dele vale muito dinheiro Galera Não dá pra concorrer com esse cara Esse cara definitivamente tá liderando aqui O negócio de internet Agora O problema é É o líder de tecnologia Que eu não tô entendendo Quem que lidera a tecnologia de internet Porque aqui galera Se a gente clica aqui Olha só Aqui tá falando que o vídeo O top tech Né Na média É de 121 E What the fuck Quem Quem está competindo comigo Nessa parte Vamos dar uma olhada aqui Overview A gente tá fazendo uma grana aqui galera É de propósito Eu deixei o jogo bem lento ali Enquanto a gente tá olhando Eu quero levantar uma grana mesmo Eu já vou mostrar pra vocês Vamos ver se compraram nosso sofá Ainda não compraram É Talvez sofá Não seja uma boa Ou será que Só a gente simplesmente tá faltando grana Pra esse cara abrir novas lojas Pode ser as duas coisas né Pode ser as duas coisas Ah Ele poderia se endividar E abrir novas lojas Não acho que vale a pena Cara Esse cara aqui Perdeu muito dinheiro Peraí Stock A Infinity Play aqui Tá perdendo muito dinheiro As ações dela Tá lá embaixo Justamente que agora Ela tem um concorrente né A Infinity Play É aquela seguradora também O market cap dela Já tá em 103 mil Tá vendo Ah Seria muito interessante Ter Várias stocks dela aqui Quantos por cento Eu controlo desse negócio 1% só Uau É Comprar a empresa completa Vai demorar um pouco Mas Eventualmente aqui Seria legal né Adquirir essa empresa Ela vale 100 milhões E daí nós não teríamos Concorrentes né Isso seria bem decente Na parte de seguros né Lembrando que a parte de seguros É uma parte que dá muito dinheiro Galera Olha só Eu não sei como que a IA faz Pra não ganhar dinheiro Com seguros Realmente não sei Vamos aqui na parte de baldos De novo E vamos comprar Com o Waka aqui Se nesse momento Tem 3 milhões Vou gastar aqui Pera Vou gastar aqui Não quero gastar 3 e meio Vamos de novo 2,600 Pum Tem que sobrar um dinheiro em caixa Galera Porque senão dá problema Se alguém pegar o seguro de volta Reclamar o seguro Alguma coisa Se a gente não tem esse dinheiro aqui Então dá problema Então algum dinheirinho ali Tem que ficar Lembrando que esse dinheiro Não é nosso né Aquele dinheiro ali Em teoria não é nosso Deixa eu olhar outra coisa aqui Pera aí Aqui a gente chamou atenção Eu tenho 4 milhões No tesouro nacional Que tá me dando 84 mil De interesse anual Já esse negócio aqui Como o cupom é de 5.6% Isso aqui tá me dando Um interesse de 407 mil anual Porque ele tá me dando Muito mais dinheiro Essa é a verdade A gente tá fazendo Uma bela grana mensal aqui O sofá realmente não tá indo Vamos trocar né galera Já deu pra testar Já percebemos que não tá indo Tem produto que não vai mesmo É a vida Vamos começar a comprar Outra coisa aqui então Lenço talvez Toilet cleaner Aparentemente É uma boa Só que aí que tá Será que esse cara Simplesmente não tá comprando Porque não tem espaço Ah Abre um novo floor aí Pô Tá zoando É isso É isso que tá acontecendo Cadê Cadê nosso Nossa vendinha aqui Não tem Pera what Sério que não tem Uai Pera Você Não Tem Hum Pera Tá Tem um aqui Isso aqui tá errado Operação Agora ele zoar Perfeito Isso aqui tá Isso aqui tá correto Ele tem aqui Pode abrir um novo floor Abre aí por favor Vou forçar ele a fazer Você tem uma mansão Cara Você tem uma mansão Aí tá zoando né Pera aí que alguma coisa Travou ali Deixa eu pousar Você tá aqui no meio Abriu um novo floor Tá vendendo cadeiras agora Legal Seria legal Seria legal Tá Isso é ruim Não 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 Você não tá fazendo isso não Pera aí Eu quero que você use A nossa companhia Pra fazer branding Não qualquer companhia Isso tá muito ruim Branding Advertising Tá bom Aquelas coisas ali Podem fazer Que não tem nada Pra controlar Um segundo galera Galera Eu não achei uma configuração Que eu poderia mexer Na real Tá Então Por que ele mostra aqui Eu não tô vendo Sua empresa aqui Eu só tô vendo a minha Coisa Interessante Vou ver aqui Info Ah Agora eu vi Tá aqui escondida Nesse lugar Vou colocar um novo floor aqui Beleza Ok Por favor Tá Pelo amor de Deus Nossa branding aqui Vamos colocar manual Já que não tá dando Tá Você A mesma coisa Branding com a gente Pelo amor de Deus Branding com a gente Tá Não custa Não custa E você vai ganhar O mesmo esquema de branding Então Por favor Branding Com a gente Não vai dar dinheiro Para os nossos concorrentes Essa é a ideia Não dê dinheiro Para os nossos concorrentes Deixa eu só olhar uma coisa Todas as mídias Isso aqui tá com quantos por cento Uou 66 de reach Tem razão Desse cara tá ganhando Tanto dinheiro assim Ele realmente tá bem Na nossa frente Nós estamos com 53 de reach Não tá tão ruim Mas nós temos com corrente Direto Contudo Nosso reach Tá um pouquinho maior Tá bom Deixa aí então Então por favor Coloque aí Coloque aí Ok Perfeito Ok Acho que foi tudo Vamos aqui Só por garantia Isso aqui tá correto Corretíssimo Correto Ok Legal Então Vamos voltar para a nossa corporação Vamos vir para cá E vamos Ah O negócio que parou né Vamos ver qual que foi Ar-condicionado Sério Que dó Tá bom Vamos trocar o ar-condicionado Vamos voltar para mochilas A gente tava vendendo bem mochilas aqui Deixa as mochilas lá Ah E aqui O sofá realmente não tá Vamos esperar um pouquinho Vamos ver se vai rolar o sofá Talvez não role mesmo E daí a gente troca Inclusive começar já a procurar outra coisa O sofá realmente não tá saindo Esse cara resolveu colocar as TVs dele de novo Em venda né A qualidade dele é um pouquinho maior Que a qualidade das demais TVs Só que O preço tá muito caro Sinceramente não sei se isso aqui tá vendendo bem A qualidade disso aqui é 44 A qualidade disso aqui é 52 O branding dele já tá em 100 Então não acho que a gente faria dinheiro Comprando aquilo aí Ah 374 Ele vende por quanto? 342 Mais o frete Tá Talvez a gente tenha que diminuir um pouquinho O preço das nossas TVs galera Vamos diminuir aqui o preço das nossas TVs Ah Não Interno não Clientes estão remarcando Até que tá remarcando bem né Até que tá remarcando bem A remarcação tá decente A remarcação tá decente Acho que tá ok Deixei Ah Nada do sofá Nada Ah agora tem clientes Yes Agora ele tá comprando sofá Beleza Então tranquilo Vamos Voltar a Refazer o sofá aqui Eu vou colocar mais um floor Ok Deixa eu Colocar isso aqui Vamos usar E vamos aqui de novo né Linkar a nossa própria mídia Colocar bastante dinheiro aqui E aqui no input Vamos procurar outros itens Pra vender galera Ah Talvez cama Cama Talvez Eu tô vendendo cama do outro lado Mas que eu não me lembro Aparentemente não Tá bom Então aqui eu vou vender cama Comprar um pouquinho Comprar um pouquinho de cama E tentar revender Tem demanda Então isso tá ok Ah E vamos tentar comprar aqui também galera Leite talvez Leite é muito caro Um frete ficaria muito caro Ó tem cancoder Hum O brand já tá em 100 A gente não faria dinheiro em cima disso É bem importante olhar o brand Tá galera O brand ele Ele dita muita coisa aqui Nas nossas regras Cereal 34 241 Na verdade com 235 Só tem esse cara aqui vendendo É interessante talvez Trabalhar com cereais E começar a competir com cereais Tem chiclete aqui também né galera Cigarro Hum Tem algumas coisas que daria Pra ganhar uma grana Chiclete, cigarro Computadores E o que que tem a demanda bem alta Isso aqui tem a demanda bem alta Só que tá muito caro aqui né 2,32 Ele não consegue suprir ainda Ainda tem isso Qualidade isso aqui é quanto? 48 Qualidade 75 Uau A qualidade do cara é bem maior Ah Qualidade aqui 37 É Deixa isso pra lá Temos demanda de Ouro É Tem alguns produtos aqui Que a gente poderia arriscar né Alguns Por enquanto Esse cara aqui Que não consegue suprir Toda a nossa necessidade Isso é ruim Talvez fazer uma companhia Pra produzir aquilo ali Não seja uma ideia galera Cara Isso aqui tá interessante hein Shampoo Vem de shampoo pô Demanda é altíssima E Basicamente não Não tá tendo Olha a remarcação desses caras 60% Tá zoando pô Pronto Tá zoando 28% 5% Ok Melhorou Shampoo Cliente 50% Vou ganhar uma grana aqui Ok Legal E a gente já tá cuidando Grande parte do branding Então Beleza Lembrando que esse dinheiro né Ele volta pra gente De certa forma Tô fazendo uma bela grana aqui Olha só galera 8 milhões Em menos de um ano Então Beleza Tô feliz com a quantidade de dinheiro Que a gente tá fazendo Estou feliz com a estratégia Que a gente tá promovendo Tá Esse negócio de branding E de ser dono do branding E etc É meio que Insano Nós estamos perdendo muito Na tecnologia aqui Top tech Highest value Tech value Qualquer companhia Tem atingido Competidores etc Provavelmente aqui Não Nosso market cap ainda é nosso Incrível que pareça Provavelmente Nós somos Os maiores investidores Nisso aqui né Subir mais um pouquinho Vim pra cá Pra essa companhia começar A dar mais dinheiro ainda Incrivelmente a gente tá A gente tá Investindo aqui No nosso market também né Esse cara aqui tá com 69 O cara tá bem alto Vou investir um pouquinho mais Mais aqui nesse market Em outras Emissoras Pra galera Vim colocar dinheiro Aqui né E você pode Investir ainda mais Aqui também Isso aqui não faz diferença Então está tranquilo Isso aqui também tá dando dinheiro né Por incrível que parece Porque tá dando Bastante dinheiro Diga-se de passagem 124 Não faz muito sentido Esquecer 153 Porque é o mesmo tipo De tecnologia Não sei como muda Né Vídeo streaming E etc Cara Alguém tá com 153 De tecnologia Deixa eu olhar aqui Rapidinho Ok galera Achei Legal E esse cara Tá pesquisando De ano em ano E ele tá subindo Muito A tecnologia dele Vamos olhar Porque a qualidade Dos caras É muito alta De fato é A qualidade dos caras É nível Altíssimo Então o que eu vou fazer Galera Concei um RD Aqui Vou roubar Esses candidatos Simples assim Deixa eu olhar Aqui Onde a gente Poderia colocar Logar um pouco Mais afastado Aperto o support Tem um support Aqui Eu estou cego Support Ah tem outro Aqui também Já tá Tem um monte De coisa ao redor Um monte De empresa Já se estabeleceu Aqui né Legal Eu vou tentar Conseir um RD Nesse lugar Vamos ser caro RD center RD Não consigo Eu não tenho Dinheiro Ó Tô conseguindo Ficar errado Exato Então 3 milhões Beleza Na verdade Eu quero Dois Consigo fazer Dois Deixa eu pensar Galera Quero comprar Lugares Dois por dois Aqui é mais barato Dois milhões e oitocentos E aqui é Dois e trezentos Ok Dois e setecentos Dois e seiscentos Dois e seiscentos Me parece melhor Né galera Comprei errado aqui Só pra deixar claro Tá galera Eu realmente comprei errado Aqui Ah RD Cara Não Isso aqui dói minha cabeça Então vamos comprar isso aqui também Ele realmente machuca RD center Deixa eu ver se Deixa eu ver se Já valorizou Não? Então Vende aí por favor Que eu precisar dessa grana Thank you Ah Agora sim RD center RD Você E você Ok E aqui nós vamos colocar Cadê você? RD Não tenho grana Tá zoando Sério? Sério? No Why What No Why What Vamos vender alguns estoques aqui galera Do que Né Ah Nós Temos Dinheiro com a Tricamp Nós temos muito dinheiro com a Ventfort Vamos vender um pouquinho dela Um pouquinho dela Quero vender aqui Vamos vender esse ponto Vamos vender meio por cento dela Talvez um por cento Um por cento tá ok E um por cento aí A gente precisa dessa grana É um bom motivo Ah E agora a gente vai usar esses caras Nós vamos Contratar O que der de video storage Não tem muito né Então na real a gente não vai contratar ninguém Nós vamos fazer headhunt De video storage E vamos capturar aqui os melhores Headhunt Video storage Headhunt Por que que eu não consigo mais fazer Ah O cara começou a pegar Pra ele Ok E aqui a gente vai contratar What É não Eu tava clicando errado né Video storage Headhunt É A gente vai roubar Começar essa briga aqui Pra roubar os caras Tá Headhunt Video storage Headhunt De novo Novamente Capturar aqui os melhores caras De video storage Por favor Isso aqui vai atrapalhar os caras Tá galera A ideia aqui é De fato Atrapalhar Meus concorrentes Tem 50 Bem caro né Bem caro Mas tudo bem Vai valer a pena Vem você pra cá Vou aumentar aqui o treinamento E aqui a gente vai começar Aí que tá né Fazer pesquisas aqui de um ano Enquanto a outra faz de dois Acho que vai intercalar bem Acho que vai intercalar bem 111 pra 139 Pera que isso aqui me preocupa 111 pra 139 Mas você tá pesquisando 111 pra 168 Que vai chegar daqui a pouco Então não faz sentido ter dois RDS Não faz sentido Um segundo galera Na real isso vai ser um belo teste A gente vai deixar aí Dessa forma Usei Sério What the fuck Vende um pouquinho Dessa aqui então Vai Vende meio por cento Dessa aqui 0 0,3 Thank you very much E agora a gente vai Usar isso aqui Beleza E vamos fazer os headhunts Contratar todo mundo Aquele vídeo streaming Que A gente possui Legal Vídeo streaming Vídeo streaming E agora vamos Headhuntar galera Headhunt Headhunt Principalmente galera De novo Tá É pra tirar os caras Do nosso mercado Tá É pra combater esses caras Que estão nos combatendo É Verde streaming Perfeito Ok Colocar aqui Todo mundo feliz Todo mundo contente Menos esse cara Esse cara Que não tá tão contente Tá com 30% só Não tem problema Vamos começar aqui Vamos começar com um ano Vai dar 22 pontos Ele tá marcando aqui De 101 pra 123 Isso me preocupa um pouco Vamos ver aqui galera Voltar pra cá Pra cá Legal Daqui a pouco vai terminar Isso aqui Vamos esperar Ver se isso vai funcionar Galera Os caras vão ficar roubando Tá Só pra deixar claro Os caras vão ficar roubando Nossos Nossos contratados O tempo todo também Vocês vão entender Já o que vai acontecer Vamos ver aqui galera Além disso Você tem grana Pera aí então Pera aí de novo galera Porque não dá pra perder tempo Aqui Bonds Eu quero que você compre As bonds do Aka Esse cara aqui Comprou um monte Olha Filho da mãe Compra Tem como Diminuir Só de pouquinho Não, não tem Tá bom Comprei Fica com um milhão em caixa E boa Legal Eu realmente Só tô esperando isso aqui acabar 0.3 meses Menos de um mês Vai acabar Me esperar Só lembrando 101 pra 153 Vídeo streaming Vídeo streaming 101 pra 153 Ok Vamos deixar o tempo passar aqui A gente tá ganhando Uma bela grana Ok 101 pra What? Oh no Não tem Oh no Mobile phone Fora É bem Ruim É tipo Insanamente ruim Mas tem printers Printers também Dá uma grana Eu também Eu tava comprando aqui Mobile phones Começo a comprar Printers Eu acho que com printers Aqui a gente vai ganhar Um belo dinheiro Aqui eu acho que tinha Mobile phone também Tinha Vou comprar printers Sabe o que significa Galera? Significa que a galera Vai começar a recorrer A minha aqui Porque eu sou o único Que vai ter Mobile phone Esses caras Estão remarcando Bastante Vou aumentar O preço Perfeito Ok E agora eu quero Que isso aqui Acabe Por favor Tem um pouquinho A velocidade Ok Beleza Foi pra 157 153 né galera 153 agora Tá indo pra 207 Isso que é importante Legal Legal E vamos Lá na outra Coisa Pera Serve de streaming Ok Video streaming Vocês estão indo De 101 Pra 123 Tá Isso aqui é um problema Isso aqui é um problema Eu vou ter que regular Isso de alguma forma Galera Isso aqui então Vamos lá Aqui na verdade Essas pesquisas aqui Vão ter que ser De mais tempo A gente vai começar Pesquisar de 3 em 3 anos Talvez Pesquisa de 3 em 3 anos Pra ir pra 239 Você termina isso aqui E pesquisa de 3 em 3 anos Pra ganhar 96 pontos Legal E agora Aqui Só pra fazer sentido Termina aí Você pesquisa de 6 em 6 meses 6 Meses 1 em 3 anos Seriam 6 vezes isso aqui 6 vezes isso aqui Daria 49 E daí Eu iria subir Na tecnologia De tempos em tempos Que seria 28 Isso aqui vezes 3 Daria 60 Daria lá quase 90 pontos Contudo 3 meses 3 anos direto Só pra gente lembrar Dar 86 pontos Ok Praticamente a mesma coisa Praticamente a mesma coisa 6 meses 9 9 18 É um ano direto É O jeito de ser Um ano direto Um ano direto Isso Tá ok Vou ter overlaps aqui De tecnologia Mas tudo bem Porque o segredo O grande segredo aqui Se manter em top tech Sem Cara Tá errado né Tá errado não tá Pelo amor de Deus O que tá errado Ufa Ok Eu posso aumentar aqui O preço um pouquinho Isso aqui vai começar A render mais dinheiro Certo Eu acho que tá certo Eu acho que é exatamente isso Perfeito E aqui Legal Galera Eu vou encerrar esse episódio Uau Eu passo muito tempo O episódio foi bem proveitado A gente fez bastante dinheiro Eu tive que vender um pouquinho Ali minhas estoques Não tem problema Querendo ou não A gente fica com aquelas áreas Qualquer coisa Eu posso demolir essa área aqui E construir algumas fábricas Que eu tô quase querendo fazer isso já Principalmente pra produzir fonds E coisas desse tipo Que não estão sendo produzidas por ninguém Tem alguns setores aqui Que nós podemos explorar Tá E eu queria começar a explorar esse negócio A gente tá em depressão O que significa que o nosso PIB Tá diminuindo Tá Na cidade de Funk Aqui tá em contração Que significa que tá Que tá Diminuindo a velocidade também Recessão é pior do que contração Depressão é ainda pior que recessão Só pra vocês entenderem Mas tá ok A gente não está crescendo Em teoria Não deveria estar crescendo Pelo menos O mercado Tá diminuindo E mesmo assim A gente tá mantendo Um belo valor de mercado Aqui né Deixa eu até olhar Você Qual que é o nosso valor de mercado Nesse momento Não consigo ver Seria aqui 113 milhões Galera Vou encerrar Mais prazer Com vocês comigo Um abraço E até mais Tchau